Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com duas convidadas, que é a Bru. Tu nunca apareceu no meu canal. Hoje já? Não. Já fiz vídeo contigo? Não. Eu acho que não dá. Primeira vez a Bruna! Que prima! Olha que tem aquele desenhando. É verdade, já pareceu sim. Gente, eu estou muito linda. Eu esqueço as coisas. Enfim, hoje eu estou aqui com a Bru, que vocês já conhecem, né? E com a Morgana, que também vocês já conhecem, porque as duas já aparecem no canal. A Raim é que vem a trollagem, os dados de Giovana. Enfim, gente, hoje a gente vai fazer um desafio bem legal, que na verdade é Eu Já e Eu Nunca. Só que na verdade eu não vou participar. Ai, passei pelo lado errado. Quem vai participar vai ser só a Bru e a Morgana. Eu vou estar fazendo perguntinhas, só que é o seguinte, não vão ser perguntas tão simples. Nossa, não, não é que eu moro, não começa. Calma, vão ser perguntas para maiores de 18. Uuuuh, alô, novinhos, já vão saindo da cara da sala. É brincadeira, vão ter perguntas. É, são perguntas assim, que são perguntas para... Family Friend. É, sim, mas são perguntas para pessoas que são maiores de 18, assim. Porque, tipo, tem muita coisa aqui que eu peguei, que eu não faria para não pisar. É, enfim, é isso. Mas antes já deixa o like, se inscreve aqui no canal para a gente não perder nenhum vídeo. Agora eu estou aqui. E ativa o sininho da notificação. É, vocês se preparam, que eu peguei cada uma. E também, gente... Eu posso não responder, né? Não. É, eu já era. Eu nunca. E galera, eu já alineci em vários outros vídeos, mas eu agradeci de novo. Muito obrigada pelos 100 mil inscritos, tá bom? Pum, cada um faz. E sim, a hora que chega a minha placa, eu vou fazer um vídeo gravando, mostrando ela todinha. Ai, mas tem um loquinho, meu Deus. Eu vou gravar um vídeo, a hora que ela chega lá em casa, eu já começo a gravá-la mostrando para vocês, tá bom? Vai chegar na minha casa primeiro, mas tudo bem. Mas tu não vai aderir. É isso, gente. Um beijão e vamos lá. Pessoal, estou aqui com as perguntinhas. E tem 10 perguntinhas. Ai, meu Deus. É assim, ó. Não tem muita pergunta porque provavelmente elas vão querer contar as histórias. Eu nunca. Eu não. Enfim, vamos lá para a primeira pergunta. E, é, eu nunca fiquei obcecado por stalkear alguém, alguém nas redes sociais. A Bruna nunca. Tu já, Bruna? Eu nunca. Mentira! A Bruna nunca é a Morgana já. Que mudança? Gente, a Bruna nunca teve adolescência. Ai, mas eu nunca, eu stalkeava na adolescência, meu Deus. É, eu tava. Eu olhava a minha pessoa seguia. É, é verdade. Quando eu era mais nova, assim. Meu, nossa, eu era fisurada. Mas eu nunca fui muito, assim. Eu acho. Eu tive meus crushes, né? Tipo, ai, queria ficar olhando com meus cursos. Eu acho que a Morgana era daquelas que, tipo assim, ó. Ela tinha qualquer amiga. Ela ia lá olhar se a amiga dela seguia outras meninas. Mas é que a amiga era crush. É que na época que a gente era mais nova, tinha o quê? Orkut e MSN. Então, antes disso, no Instagram, ele tinha a parte de uma aba que você conseguia ver o que a pessoa tava curtindo. Ah, essa parte que eu não peguei. Eu olhava. Eu olhava. Eu tinha que a pessoa tava curtindo. Gente, eu tô assim, ó. Boiando. Boiando. Porque eu não tô entendendo nada. Vai, próxima pergunta. Segunda pergunta. Calma disso. Ai, essa daqui, eu não sei. Mas já fez teste de gravidez. A Bruna eu vi num vídeo que uma vez... Já, Bruna? Eu já. Alguma vez. Eu já. Várias vezes. Alguma? A Morgana, eu acredito. Porque a Morgana, de vez em quando, assim, ó. Ai, gente. Eu já tô grávida. Eu já. Mas, assim, a última vez que eu tomei pílula do dia seguinte. Eu tomei uma vez. Eu tomei uma vez. Também ou duas. Mas era parte de alguns três anos. Quatro anos. É, foi no meu primeiro relacionamento. Quando, tipo, tinha medo de tudo, né. Daí não descia a menstruação. Porque eu falei, meu Deus, sei que eu tô grávida. Ó. Quando eu tenho uma pílula guardada que eu ia tomar, acabei não que eu vou. Joga fora, né. Agora se vier e vier e vier e vier, né. Agora só se Deus quiser. Olha, essa daqui, a Bruna, eu já sei que ela fez, só que é por causa de um aplicativo que ela fez. Porque daí é o aplicativo. Hã? Eu nunca peguei caronas com estranhos, que tem aquele aplicativo que tu vai... Ah, no Babacar? Eu já. É, que tu ia, né. Agora que tu tem carro com... Eu já. Eu já. Eu peguei já a carona porque eu não tinha dinheiro pra pagar ônibus, que era mais caro se eu pegar o Babacar. Ah, tá. Achei que a Tia, tipo, pegou isso aí na primeira da rua. Oi, moço. Eu tô sem dinheiro. Pode me levar. Mas dividir, assim, tipo... Não, assim nunca. Só a carona de aplicativo. Tipo... Não Uber, né. Blabacar. Blabacar. Como é que é isso? É que as pessoas cadastram o carro delas, né, na placa, tudo mais, fotos. É tipo um Uber, só que não é... Eu já dei carona pra desconhecido. É. É, eu já. Isso, acho que isso também é perigoso. E aí você pode dividir com outras pessoas também, sabe? É, você divide a gasolina. Cara, essa daqui é tipo assim, ó. Eu nunca fui parada por policiais, mas calma. É parado e o policial ficou te perguntando coisa, como se tivesse meio que, tipo, suspeitando de você, assim. Eu já. Sério? Já. Eu tava voltando de Glumenau, tava vindo pra casa e era de noite. Tinha jantado com as minhas amigas. Pra quem não sabe, o namorado da Bruna mora em Glumenau. É. Então toda hora ela vai pra lá. Então toda hora é direto. Daí eu tava vindo pra casa e aí o policial me parou. Nossa, tipo, uns 50 metros da minha casa, assim. Ai, por isso eu tinha bebido, não sei o que. Daí eu falei, não. Daí ele falou, então eu posso fazer um teste do bafômetro. Eu falei, pode? Daí eu falei que eu não bebi. Daí, tipo, ele fez só um teste, assim, sabe? Ele, ai, não vou fazer, não sei o que. Enfim. Olha, eu descei. E aí ainda me deu uma cansada, né? Porque ele falou, Bruna, que nome lindo. Meu nome é Bruno. Eu nunca fui parada por polícia. Nunca. É, de jesuíza também. Eu sempre tive medo de ser parada e a polícia achar que eu era muito nova pra estar dirigindo. Ah, mas azar, né? Tem carteira de motorista. Bom, é que eu acho perda de tempo. Perder um tempo ali, se não tem nada, se não tem documento, se não tem nada. Escuta, uma vez eu tava com a Morgana e com o Willian dentro do carro. E lá na esquina da minha casa, o Willian foi parado. Porque eles estavam fazendo, acho que eu não sei o que eles estavam fazendo. Aí o cara pediu, é, aí o cara pediu assim, ó, o documento do carro do Willian. E o Willian olhou pra Morgana e eu, Willian, onde é que tá o documento do meu carro? Tava dentro do carro, só que o Willian tava conseguindo achar e o policial parado assim na janela. E a Morgana, calma aí, bolsa. E a Morgana começou a mexer no porta-lua do carro e um monte de documento, assim. A Morgana olhando, cadê eu não poder ver se era? Aí no final ela achou o documento do policial. Se não é pra gente deixar dentro do carro. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais pra poder stalkear. Nunca? Não, já! A Bruna, não já! Bruna! Eu tô decepcionada por ti. Mas pra stalkear, não, eu criava quando eu era mais nova, eu e minhas amigas fake pra, tipo, pra marcar encontro com os amigos aleatórios. Uma vez a gente criou um fake, marcamos um encontro com o meu primo e ele foi! Ele foi, tadinho, deu muita pena. Aí uns anos depois, uns anos depois a gente contou pra ele, mas sério. Mas só pra ele, pra stalkear não. Eu nunca criei conta fake. Coitadinho! Aliás, porque eu dei um Instagram da minha cachorra, né, então se eu quiser stalkear, posso stalkear pelo Instagram. Tá, ou essa aqui a Morgana já teve. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Eu já. Eu já também. Eu não tenho essa. Eu não vou contar porque às vezes a pessoa pode achar que eu tô mentindo, entendeu? É, eu já tive também. Porque é paranormal, entendeu? A pessoa vai falar, nossa, é mentira, nunca teve. É, foi uma coisa... Eu não tive paranormal ruim, eu tive paranormal bom. Eu também, bom. Tipo, não foi algo que, tipo... E não foi sonho. E fez mal. O meu não foi sonho, o meu conto de verdade de algumas vezes já. E se a gente conta, a pessoa acha que ia ser. É, se eu contar... Eu não gosto de contar também. Eu nunca tive um perfil hackeado nas redes sociais. Hackeado. Eu nunca, graças a Deus. Ainda bem. Eu nunca tive hackeado, mas eu já tive de excluir. Tão selado, né? É, já excluí no meu canal do YouTube, já excluí duas vezes o meu TikTok, um monte de coisa. Enfim, gente, acho que as redes sociais, em geral, não gostam muito de mim. Não, não é por acaso, estamos aí. Não é por acaso. São super 100 mil inscritos. Eu nunca roubei uma coisa em uma loja. Gente, eu já, eu já. Eu já e sem querer. Cara, eu sei não. Sem querer. É tipo a coisa que eu chego na polícia. Por que você roubou? Eu sou bom. Eu sou uma pessoa muito pata, assim. Não, bem, verdade. Eu sou bem avoada. Eu estava indo pra faculdade, eu pegava a van, bem na frente de uma farmácia. E na frente de um mercado. O coque lá ainda não é grandão, né? Gigante. Beleza, fui eu lá e eu tava com uma bolsa minha de lado, assim, da faculdade. E com os livros na mão e tal, né? E eu entrei no mercado e esqueci de pegar a cestinha. Porque eu pensei, ah, vou pegar só o iogurte pra levar de lanche na facul e já vou invasar, né? Fui lá e, cara, o mercado cheio, porque era 6 da tarde. E o negócio onde eu pegava iogurte era lá na padaria. A padaria tinha fila pra pegar pão às 6 da tarde. Eu fui lá, abri a porta do negócio do iogurte, peguei, olhei. Cara, eu fiquei uma meia hora lá olhando o iogurte, que eu gosto de ler os rótulos. Peguei o iogurte e coloquei dentro da minha bolsa. Saiu. E eu saí e o pessoal da padaria ficou me olhando, só que eu não entendi por que que ele tava me olhando, entendeu? Ai, eu que mico. Faz dois anos isso. Aí tu explicou? Não, então eu não entendi por que que o pessoal da padaria tava me olhando. E daí quando eu passei no caixa pra pagar, eu vi que o iogurte não tava na minha mão. Daí eu vi que o iogurte tava dentro da minha bolsa. Eu abri a bolsa na frente do caixa e falei, moça, pelo amor de Deus, eu não estou roubando. Eu só viajei, eu tava pensando em outras coisas, porque o iogurte tá na minha bolsa, mas eu vou pagar. Aí, moça, deixa eu olhar o resto aí, né? Um monte de coisa. Cara, ó, pensa no mico. Imagina, a galera podia... Não, pensa a galera lá, tipo... Não, padaria, não tem nada. Bem de boa, a menina chegou a mão na bolsa. Essa aqui é um pouco mais, assim, que eu acho que nem uma das duas fez. Sei lá, vocês acharam que você tinha roubado? Eu nunca corri da polícia. Tipo, você fez alguma coisa. Não, eu nunca. É a palavra. Cara, eu achei que pelo menos até agora eu nunca perdi. Até agora eu já corri de outras pessoas. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Já, meu Deus, quem nunca, né? Eu nunca, eu já. É que eu não lembro direito, mas eu acho que já, né? Eu também já. Quando não tinha ainda uma... Pra quem, Giovana? Pra Bruna. Pra mim? É? Por que que tu mandou? Tu vai lembrar e tu vai ligar do medo. Vai falar forte. Não. Tá, é porque uma vez eu falava, Bruna, eu tava pedindo pra ela... Dois meses pra eu poder dormir na casa dela. Ela não queria deixar. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ela. Meu, que chata. Aí a Bruna assim, não sou chata. Aí eu fiquei assim, por que que eu mandei isso? Nossa. Faz tipo uns dois, três anos, eu era mais nova. Aí eu peguei e eu ainda tinha o meu primeiro celular. Aquele, lembra que ela é todo nude? A capinha é todo nude. Enfim, aí eu peguei e mandei, meu, que chata. Ah, Bruna, eu vou saber assim, eu não sou chata. Aí eu assim, pra Daniela, e agora eu cheguei a Bruna de chata. Não, como se fosse uma super ofensa, né? A gente quase nem se xinga de chata, entendeu? Paga a próxima. Acabou? Acabou? Tá, agora é o seguinte, a Bruna tem uma pergunta pra Morgana e a Morgana tem uma pergunta pra Bruna. Não pode ser pra você? Vamos. Vai. Um eu nunca pra Giovana. Já deu as dez? Já. É mesmo de... Um eu nunca pra Giovana, vamos pensar aqui. Cinco minutos. Eu nunca menti pra Bruna e pra Morgana. Ou pra uma das duas. Já? Ah! Com quem? Pra quem? Quero saber. Não. Ah, é bom saber, né? Mentira. Não, foi... Mentira ou mentira, né? Não, é, não. Tipo, pra Bruna, não. Não assim. Acho bem igual mesmo. Eu falei, eu falei com outras maneiras. Não, é que uma vez a Morgana perguntou, porque uma vez... Não, não vou falar. Depois eu falei, ó. Tá se guardando toda, eu vou falar. Ah, entendi. Ah, entendeu? Entendi. Não, eu falei que sim, cara. A Bahia também tinha, mas eu... Sim, eu falei que sim, mas não tava. Eu tava mentindo agora, né? Tá. Então tá. Enfim, gente, foi isso do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de deixar bastante like, se inscrever no canal. Já conhecei o vídeo mais da nossa vida e das coisas que a gente fez. É, também se vocês quiserem mais partes disso, eu posso fazer, tá bom? Um beijão e tchau. Tchau.